E aí filha-nada, sejam bem-vindos ao canal E aí galera, hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo das melhores, épicas, incríveis artes de pop Playtime! Let's go baby! Então já deixa o like antes da Ashley e o pai se transformar no pop playtime Em 5, 4, 3, desafio do like 2, você consegue, se inscreve, deixa o like 1 e... Oh meu Deus, como eu estou azul hoje Ashley Eu sou a Kissy Missy Rosa É isso aí, deixa o like, se inscreve, senão eu vou pegar você Vamos lá ver essa arte incrível Oh my God, o que que tá acontecendo aqui? Eu já tenho uma leve desconfiança Você acha que é montagem? Ih, o Gumball no meio? Ué Ah, isso é de verdade, isso não é falso Ah, o pop playtime encontrou no Gumball Eles são azuis, será que ele vai achar que é o pai dele? Ou são amigos só, viraram amigos? Então, acho que amigos não são, né? Nossa, olha que da hora que ficou o desenho Meu Deus Esse manda muito hein galera O desenho dele tá da hora Ih, tá com uma pedra Meu Deus Que isso Gumball, tá maluco? Tacou ali a pedra, cuidado Pô playtime, cuidado Ficou preso, avalanche Oh oh Vai virar um boneco de neve Falei e acertei Virou um boneco de neve Acabou Ih Legal É isso Só de palma Esse é de verdade E ele mostrou que era real Você viu que teve muitos que era montagem Que o editor até fez aqui Vai de novo editor Oh meu Deus Oh meu Deus É montagem Isso aqui é uma montagem Olha esse editor Fez essa montagem Oh 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 Deixa o like E não esquece de Se inscreve no canal Explode o like Pra fazer parte da família Mas de rutina do Youtube Bora lá Olha esse aqui Playtime Seou Olha Eles fizeram tipo Igual no jogo Assim Que legal Ele fez na vida real Ele quer tira também Muito legal Eu não sei se a mão faz assim Vamos descobrir agora Usou canetas Caraca galera Ele vai quebrar Ah Ele é Esse cara é um engenheiro Ele é um crêmio da montagem Ah não Esse aí já deu trabalho né galera Aí já ficou difícil Aí eu já não tenho negócio desse aí em casa Ah Daí tem raspar também É só parar e ver meu Não tente fazer isso Não mexam com nada perigoso Sem um adulto por perto tá Não tente fazer tá É muito perigoso Ah Olha lá o cara Nossa O cara é profissional Esse tem que ter paciência hein Ele fez uma tinta Aí ele esquentou É um cara ou uma mulher É um cara ou uma mulher Boa 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 dúvida É um cara ou uma mulher O que vocês acham que é? Comenta É um cara ou uma mulher Eu acho que é um homem Por causa da mão Você acha que é uma mulher? Por causa do tamanho da unha Ah O tamanho da unha É Aí não sei Pode ser um cara que toca violão assim Daí deixa a unha grande também Tem homem que toca violão Aí deixa a unha grande E depois de um milhão de horas Até a caneta Até a mola da caneta ele usou Nossa Muito bom Pelo empenho de 24 horas fazendo isso aí Estragou Ah tá de sacanagem né Ele já pode colocar pra vender Olha lá Boa Ele mandou o hang pro lobby O que está acontecendo aqui? Nossa que mancha realística O cara faz várias artes galera Ah é aquele que fez o do boneca A gente viu Vamos ver o do Squid Game É do Huggy Wuggy Isso é muito legal hein Só que eu fico pensando Como que ele sabe aonde que tem que colocar cada cor né Certinho Sim Ele é muito esperto esse cara Olha aí Já saiu a cabeça do bicho Pronto assim Como fosse um negócio simples Esse negócio de ficar mexendo com coisinha pequena assim galera Eu já Ah vou quebrar tudo Olha só que da hora Ashley Caraca que legal hein Uau é o flash É o flash Eu nunca vi isso não Mas a gente pode tentar fazer um azar com isso aí hein Se vocês falarem assim compra aqui embaixo A gente vai tá dando coraçãozinho E aí a gente compra e tenta fazer algumas artes pra vocês tá Olha que legal Nossa o cara é brabo O cara é o gênio das bolinhas de imã O pop play time precisa fazer uma dieta né Precisa E também treinar mais um pouco E também as pernas dele tá muito grandes As pernas dele tá muito compridas Olha lá Caraca depois tem uma animaçãozinha Oh Que legal O cara é empenhado O cara é Meu Deus Pegou a nós Oh oh Ah Olha lá Ele puxou o imã O imã destrói tudo Ih mas ele pintou Por que que saiu a cor Não entendi agora Olha isso Saiu tipo uma massinha azul de dentro Ah eu acho que ele botou dentro do boneco Será pra dar esse estouro assim Aham Ou será que saiu a tinta mesmo Já era o hug foi pro lobby galera Hug foi pro lobby Aquele risado lembrava o pateta Pateta e hug Tudo a ver Cabeça da essa aí É que tinha dado uma risada Que parecia do pateta Isso Parece que vai vomitar E agora falando em vomitar Uma coisa que você adora Ashley Panqueca Eu odeio panqueca Não mas hoje em dia você come Não come Ela pegou trauma só porque ela vomitou uma vez Quando ela comeu panqueca Aqui Um outro dia É porque não foi só porque eu comi Foi porque eu comi Eu gostava Só que eu peguei vinha da Sophie E daí aconteceu o que? A Sophie Ai acabou Entenderam né galera Essa história da Ashley Ashley quantas histórias? Olha lá Ashley O cara faz obra-prima Você nunca ia querer uma panqueca dessa Da boneca Do Pop Playtime? Não Uma vez eu tentei comer panqueca Esse ano E eu quase vomitei Engraçado Que Donald's Ela não reclama né É Ela e o Homer né Donald's É bom né É uma delícia Salve palma Ficou muito bom Manda pra cá Manda pra cá Que nós estamos com fome Cara O cara mandou muito O Huggy Wuggy vai se mexer Ele vai fazer o Huggy Wuggy que se mexe O Huggy Wuggy que se mexe? Olha ali ó Ah não Ele pegou o GIF Que ficou fazendo assim ó Ica a música do Pop Playtime Tá tudo confuso Você não tá entendendo nada Essa é a música do Pop Playtime Do Five Nights at Quer dizer do É Nossa senhora Five Nights at Ferrys Com Huggy Com Com Boyfriend Meu Deus É do Eu esqueci o nome Friday Night Funk Isso Que tem um mod Esse daí é o do mod Do Friday Night Funk Boa E saiu a panqueca Saiu Só de palmas O cara também é notícia Ele desenha comidas para nós Legal Gostei A única questão é Como que isso daí não começa Tipo essa massa de panqueca Não começa a ficar assim Espalhando Eu acho que é a temperatura certa Que ele já tem ali Sabia Você coloca a temperatura exata Pra ele só dar uma tostadinha Ele não espalhar Ó Tá fazendo a Kissimmee também Muito bom Kissimmee Kissimmee é o Lugar Kissimmee é o nome do lugar Que tem aqui em Orlando Eita É Kissimmee Kissimmee Mas eles são iguais Só mudam que um é rosa E o outro é azul É a mesma coisa É Então É só isso mesmo É isso É a mesma coisa galera Pera aí que eu tenho que tirar a ramela Porque o meu zóio tá cheio de ramela Ai ramela Pronto Tirei Aí tá vendo É a mesma coisa Ficou idêntico Ó lá Esquentou Esperou esquentar Virou E dale Pronto Vamos andar pro bucho Ai que delícia Eu tô cagado de fome Imagina Esse cara faz panqueca Só que ele não tem Só que ele tem trauma de panquecas E também não come as panquecas É Pode ser Vai saber Às vezes ele também coleciona Essas panquecas que ele faz Agora coisa nada a ver Caraca Ele fez até um do Among Us Ashley Olha isso Meu Deus Caraca galera Do Among Us Aí eu fiquei de cara Olha a boca dele É igualzinha Isso é mais difícil É E esse aí é um impostor Galera Um impostor Cabeça de cone O que é aquilo nozor dele? Tá piscando? É tipo Ai que às vezes Nas cenas de anime Quando tá acontecendo Alguma coisa Pra ficar Oh my god Que medo Daí eles botam Essas estranhinhas Vermelhas Faz assim de tortão Acho que não faz sentido Acho que não fez sentido Vocês entenderam galera? É esse ficou mais ou menos Ficou queimado Ele queimou demais Esse aqui tá tostado Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece Se inscreve no canal Clode like E se inscrevam Todos os nossos canais Filha também joga Pai também vloga Pra gente chegar a 2 milhões Pai também joga 2.0 Pra gente chegar a 200 mil E pai do Fortnite Lembrando Segue nosso Instagram Que a gente mostra Nosso dia a dia Nossa vida aqui em Orlando Como está sendo nos Estados Unidos Tá bom? Beijo Fica com Deus e valeu Tchau Se inscreve Vai, quem que geral É, clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho Obrigado.